Eu pedi uma estrela de edição assim, para a gente poder fazer a parte final da aula, com esse relacionamento. Eu quero que vocês, o horário de frente está no início da próxima, você, você está só, mas pode usar o braço do dedo. E isso? Já pode o Alex para entrar. Tchau. Duas vitais! Chuuuuuu! Aaaaaaaah! Eu vou fazer o que é o que é que é que é que eu gosto. Fala, eu não posso fazer isso. Fala, eu soube que é que eu gosto. Você não pode fazer isso aqui. Fala, eu vou fazer isso. E eu vou esse chão. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.